Olá a todos, eu vou apresentar hoje o programa de rastreamento de heterozigotos da população judaica, que é um programa extremamente interessante de genética comunitária. E tudo começou, na verdade, com a doença de Tay-Sachs. Então, primeiro, o oftalmologista inglês Warren Tay, ele descobriu a mancha vermelha em cereja, em crianças com uma doença neurodegenerativa, e o neurologista novaiorquino Bernard Sachs, ele foi descrevendo essas alterações oculares, celulares, características familiares, com uma neurodegeneração, convulsões e óbito em torno de 3 a 5 anos. Outra coisa que chamou muito a atenção dele é que a maioria das crianças que ele atendia tinha uma origem judaica asquenazia, que seriam filhos de pessoas que vieram do leste europeu. O defeito enzimático foi descoberto em 1969. A enzima que faltava era a exosaminidase A. Quem que é judeu? Do Egito até a Terra Prometida, tirados por Moisés, foram 12 tribos de Israel. Dentro dessa arrumação em Israel, houve muitas guerras, invasões, expulsões. E aí, quem permaneceu foi o reino de Judá, por isso o nome de judeus. Mas, na verdade, Judá seria uma das tribos junto com Benjamim e Levi, que seriam os originários dos judeus de hoje. Quando Jerusalém foi conquistado pelos romanos, o segundo templo foi destruído. Os judeus foram expulsos no ano 70, da Era Comum, espalhados pelo mundo. Então, de acordo com a área para onde foram, eles são denominados asquenazia e sefaradia. Os asquenazia na Europa Central e Europa Oriental e o sefaradia na área da Espanha, Península Ibérica, Norte da África, Império Otomano. Então, hoje em dia, existem cerca de 15 milhões de judeus no mundo, sendo que em torno de 10 milhões são judeus asquenazia. Esses 10 milhões são descendentes de um número muito pequeno, de 350 indivíduos a 600, 800 anos. Porque, ao longo do tempo, os judeus foram se assimilando, mas alguns grupos foram mantendo essa união. Então, o que aconteceu foi um efeito fundador, com um pulo genético muito restrito nesse grupo de indivíduos. Como é que começou esse programa de rastreamento para a doença de Teissat? Pouco depois da descoberta do defeito enzimático, foi promovido o primeiro evento comunitário para o rastreamento de heterozigotos sob risco. Então, o objetivo foi educar essa população, líderes religiosos, líderes comunitários, e muito importante para o sucesso do programa foi a aceitação, obviamente o financiamento e a divulgação da informação e da importância desses testes. Esses testes, obviamente, todos feitos inicialmente pela dosagem enzimática. E acabou que foi um protótipo para a investigação, tanto pré-natal quanto pré-concepcional, de doenças genéticas recessivas. Existe uma particularidade muito interessante em relação à exosaminidase A. O indivíduo que é portador, o heterozigoto, ele tem uma atividade intermediária, enquanto que o paciente tem uma atividade muito baixa ou inexistente, e os pacientes que sequer carregam aquele gene mutante, eles teriam uma atividade em níveis mais altos. E com isso você consegue discriminar o portador do indivíduo que não carrega aquele gene. É um programa de rastreamento, obviamente, você testa todos os indivíduos. Os casais sob risco devem passar por aconselhamento genético para ver como prevenir esse nascimento, numa probabilidade de 25%. E se eu tiver só um heterozigoto ou nenhum heterozigoto, não há risco para o nascimento de crianças com a doença. O que aconteceu? A partir desses programas de rastreamento, o número de casos despencou na América do Norte, a partir da década de 70, praticamente sendo zerado já em torno do ano 2000. As sociedades médicas passaram a recomendar a triagem e a incorporação de novas doenças dentro dessa rotina, a partir da evolução tecnológica e da tecnologia do DNA. Então, em 1976, a doença de Teissac já foi recomendada como foco para a triagem de casais pelo Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia. Mais de 20 anos depois, eles recomendaram também a doença de Canavan, que também é neurodegenerativa, posteriormente fibrose cística, e aí foram entrando outras doenças. Em 2008, o Colégio Americano de Genética Médica já recomendava um rastreamento de judeus para nove doenças. Então, aqui a gente tem um exemplo de um painel e as doenças pesquisadas. Obviamente, quando eu faço uma testagem em painel, eu testo para mutações específicas, eram assim que eles faziam. Então, para algumas doenças, eu tinha uma única mutação que era testada, duas, três, mas basicamente um teste rastreando para várias doenças, com características muito bem conhecidas na população-alvo, e isso pode tornar a testagem bastante eficaz. Chamando a atenção aqui para a probabilidade de detectar um heterozigoto. Um a cada 25 judeus-asquenazia vai ser heterozigoto para a teisax, um a cada 14 para a goxê, um a cada 25 para a fibrose cística. Quando se faz um teste em painel para judeus-asquenazia, por nove a dezesseis doenças, a gente vai ver que um a cada quatro carregam alguma variante patogênica. Então, esses programas de prevenção, eles já existem em vários países, e já há 50 anos na realidade. Então, aqui a gente vê um programa americano, aqui na Inglaterra, dentro da rotina da saúde pública, Canadá, França, também dentro da saúde pública, e o mais importante para que esses programas existam é a informação, a informação, a adesão da população-alvo, o conhecimento das pessoas em relação à importância desses programas e que isso entre na rotina. Em Israel, existe uma triagem dentro da saúde pública, uma triagem ampliada, existe um painel específico para o judeu-sefaradi, que são outras variantes genéticas, outras doenças, e também eles inserem algumas doenças genéticas que são mais comuns na população em geral, como atrofia muscular espinhal e síndrome do X frágil. E existe esse programa também chamado Dori Echorim, ele é um programa principalmente voltado para os judeus ortodoxos, é um programa que faz o rastreamento e evita a estigmatização dos indivíduos. São casamentos que, em geral, eles são acordos entre as famílias. Então, os jovens, eles são testados numa idade, assim, 18, 19 anos, mais ou menos, eles não recebem o resultado do exame, eles recebem um código. Quando aquele casal vai se encontrar, as mães verificam numa base de dados se eles são compatíveis. Ser compatível significa que os dois não são heterozigotos para uma mesma doença. E, com isso, já se previniu muitas uniões e muitos nascimentos de crianças com essas doenças ultragraves. Lembrando que esses grupos têm muitos filhos, em geral, 6, 8, 10 por família, e mais de 5 mil uniões de pessoas sob risco foram previnidas. Bom, no Brasil existem mais ou menos 100 mil indivíduos que se reconhecem como judeus. Lembrar que a gente tem uma miscigenação muito grande, e na colonização vieram cristãos novos, na invasão holandesa vieram muitos judeus. Então, tem muita gente no Brasil que carrega, talvez, esses genes, askenazia, e que não tem ideia disso. 75% dessa população reconhecidamente judaica é askenazia. Cerca de 20% a 30% se encontra uma idade reprodutiva. Isso significa que eu teria uma recomendação já de triar pelo menos uns 15 mil indivíduos nesse momento. E a nossa estimativa é que seja a mesma proporção, mais ou menos, que a gente vai encontrar de portadores. Então, o trabalho em 2000, feito por Rosenberg, detectou que um a cada 33 alunos testados de colégios judaicos carregavam o gene deletério para ter sacs. Então, assim, hoje, 2021, 50 anos depois desse programa ter sido lançado nos Estados Unidos, como é que a gente está aqui no Brasil? Claro que a comunidade é bem menor, mas a gente só teve algumas iniciativas isoladas para informação sobre as doenças, para rastreamento, começando na década de 90, que foi quando a genética molecular começou a evoluir mais. Houve esse trabalho do Roberto Rosenberg em 2000, eu já fiz uma série de palestras em sinagogas, centros comunitários, associações, a gente tem que ficar repetindo o tempo todo, mas, basicamente, o que vai acontecer é que, assim, existem demandas por testagem por casais que, cada vez que aparece um diagnóstico, então tem sempre uma grande comoção e depois um esquecimento. Qual foi a grande mudança que a gente teve agora? Em 2018, foi feito um novo diagnóstico dentro da comunidade brasileira e uma família, a gente sentou junto e houve uma mobilização e eles entenderam que o que a gente precisava fazer mesmo era a prevenção, que a gente precisava ter um programa desse aqui, contínuo, dentro da comunidade para prevenção e esclarecimento. E, em 2019, houve a falta de sorte de mais um diagnóstico, e esse, então, com uma comoção comunitária muito maior. E, nesse momento, o Curita e SACS, que foi o site que eles criaram, o nome da associação já estava estruturado, a gente estava prontinho para lançar o site e para lançar a campanha. Então, aqui são algumas coisas que a gente pode ver no site, tem um folheto explicativo que vem sendo distribuído para rabinos, está disponível para download pelos médicos. Aqui tem o site, o curitaeisaxbrasil.org, que tem uma série de informações sobre a doença, muitos links interessantes. E esse foi o primeiro evento que foi o lançamento da campanha. E, como foi um momento de comoção, foi um diagnóstico feito em junho, o evento foi em agosto, então estava lotado. A gente tinha vários rabinos presentes de todas as correntes, então, aqui eu tenho, por exemplo, um rabino reformista conversando com um rabino ortodoxo, e todos plenamente de acordo que o programa deveria, de fato, existir. A gente teve a oportunidade também de participar de outros tipos de eventos comunitários. Então, teve um evento na praça, num domingo, com palestra, com uma barraquinha, explicando sobre os exames, dando folhetos, dando informações. No dia do perdão, que é considerado o dia mais sagrado da religião judaica, que se faz um jejum, todo judeu, que nunca vai na sinagoga, na maior parte das vezes, vai na sinagoga exatamente nesse dia. Foram distribuídos cartõezinhos também falando da importância do aconselhamento genético e de testes para prevenir doenças graves. Em 2019, então, foram várias palestras e eventos comunitários e para médicos, artigos publicados na imprensa judaica. Carolina participou também fazendo uma palestra em Porto Alegre. Em 2020, com a pandemia, a gente teve que migrar para online. No ano passado, na verdade, aconteceu muito pouca coisa. Houve um evento online pequeno, com tempo pequeno de divulgação. Foi meio em cima da hora. Mas esse ano, um grande evento online, com uma mobilização muito maior da comunidade, já com alcance nacional, com apoio de várias entidades religiosas, de educação comunitária, Federação Israelita do Rio de Janeiro, de São Paulo, um grupo de jovens e muitos estudantes de medicina. E um talk show, inclusive, com a participação do doutor Desnick, que foi um dos iniciadores desse programa nos Estados Unidos e que fazia sempre a orientação das famílias em Nova Iorque. No site, existe informação técnica recomendando o aconselhamento genético e referendando a SBGM. Isso é muito importante. Então, o que fazer para evitar o nascimento de crianças com teisaxi e outras doenças genéticas raras e similares? Converse com seu médico sobre aconselhamento genético. Um dos links é a Sociedade Brasileira de Genética Médica. E qual seria o papel do médico geneticista nisso tudo e nesses programas de rastreamento? Muito importante, sempre no aconselhamento genético, questionar sobre a ancestralidade do casal. Mesmo se só um deles for judeu, vale considerar o rastreamento, que existe uma miscigenação muito grande na população brasileira. Existem outras variantes que podem ser detectadas. A gente pode estar dando suporte a outras especialidades médicas envolvidas, principalmente os ginecobstetras, especialistas em reprodução. E aí uma pergunta, quer dizer, qual que é o teste ideal? É o painel judaico? Ele é muito limitado, são mutações específicas. Se os dois forem 100% asquenazia, pode até ser. Mas hoje em dia, cada vez mais a gente está usando esses painéis mais ampliados para heterozigotos, que eles usam bastante na população da reprodução assistida. E todos esses painéis vão contemplar todas as doenças judaicas asquenazia, alguns as sefaradias também. Bom, concluindo, a informação é o que vai poder levar à prevenção. E esse trabalho comunitário tem que ser contínuo. Eu gosto muito dessa imagem, é um ditado africano, que diz que é necessário um vilarejo para criar uma criança, é necessário um vilarejo para se ter um programa eficaz. E eu sinceramente espero que a gente não tenha mais volta para o que era antes da desinformação. E que esse seja o início de um programa também na comunidade brasileira. Era isso. Obrigada.